Dá uma tica cita! Aaaaaaaa!! Tá muito down da denta! Dá uma tica cita so-a-a-a! Sai! 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 Aconte! e não Oh 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 Come on Come on Oh really Oh My class My class I'm not practicing I'm not practicing I'm not practicing So much to do So much to do I'm really sweet I'm a lesson Don't you eat a coconut Can't you eat a coconut What? What? Oh 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 What? Owww! Ai, 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 ai! Wam? Ah! Ah! Wow! He Sonic! Hey, kids! Sorry everyone, decade eu tranqlop Senate e wijint 중에 Egeschão! Exi! Exi, oxale na casa! Certo! Bye vai, see you tomorrow! Bye bye, see you tomorrow! Ai... Diz ded! O que está errado com você? Ahahahah! Afoot Vern Igor de conversa. AHA! HA 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 sanding AAARRB AARRH A singers